Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Tem o Brunão, né? O Brunão, que tá aqui sempre com a gente, mandou salve, salve meninas, saudades. Salve, Brunão. Salve Herbert Reis, digo, Nando Viana. Não, Herbert Reis ele mandou. O que é Herbert Reis? Não sei, bota pra gente na tela, deve parecer alguém. Deve parecer. Vamos lá, vamos ver todo mundo que eu pareço. Só que eu resolvi ver aqui o comentário da galera também, legal. Aí ele mandou assim, na caixa. Pegou a impressão de uma piada minha. Ou é o Thanos ambidestro. Que eu faço uma piada com o Thanos ambidestro no meu show. Que eu falo que quando eu digo que me levaram tudo, as pessoas perguntam tudo como. Eu falo, gente, como é que explica tudo? É como se ele fosse, sei lá, o Thanos ambidestro. Mas assim, ó. É isso, não é que eu fiquei com metade. Não, não, foi tudo. Foi tudo. É isso, enfim. Ou tem a bandana do Naruto pra Cris fazer cosplay do Rock Lee. Que é FDP. Porque eu postei a foto e falaram que parecia o Rock Lee. Brinks, Cris, imagina, pode zoar à vontade, gente. Nando, não reis. Dentro da culpa é do Cabral. Já saiu alguma treta? Vocês são muito nidos, isso é demais, beijo. Nunca saiu nenhuma treta. Claro que já teve algum dia que alguém reclamou de alguma coisa de alguém. E isso aí deve ter sido três vezes, entendeu? Que alguém chegou, foi de tão pouco que tem, assim. Chegar e dizer, ô irmão, não era você agora, era eu. Isso foi três vezes que aconteceu, no máximo. Porque fora isso, era harmonia. E isso ainda assim, uma conversa ainda. Uma chamada de atenção foi três vezes. Imagina brigar, sacou? A gente é muito brother mesmo. A gente gosta de estar junto. A gente tem uma equipe boa. Não tem muito motivo pra tretar, né? É, a gente fica cansado nos dias que coisa, e é bem corrido, sabe? É bem intenso, porque é o dia inteiro gravando e é intenso. E a gente tenta fazer e ir bem. E tem que render. E agora em estúdio é mais intenso ainda. Quando é em plateia é mais fácil pra gente, mas não é quando faz com plateia. Mas agora que não pode fazer, a gente tem que se dobrar e você tem que estar atento aos outros. Você tá rindo e ficar o dia inteiro rindo, uma hora você cansa. E daí quando você vê, você já tem um que já tá assim, sabe? No quinto programa, né? Enfim. Mas a gente curte fazer, sabe? A gente curte, a gente vai pra se divertir, a gente vai pra rir mesmo. Então tu percebe que a gente tá indo pra rir, tá indo pra... Quanto mais vocês se divertem, mais a gente ri. Isso, isso aí fica nítido, né? É, fica. A gente percebeu isso logo nisso. Quando é coisa que é roteiro, tipo assim, a piada do roteiro que foi escrito, ok, legal, porque são todos ótimos humoristas e as piadas são boas, ok, ponto. Mas quando entram numa de zoeira que vocês perdem, tipo assim, cara, isso aqui não foi ensaiado. É, teve esses dias, uma semana teve uma dessas. Isso aqui é só uma grandissíssima putaria. A gente não pode passar, né? Porque senão corta, infelizmente. Mas teve essa semana, tem até um corte. Eu e o Rafael fizemos que era o... Ai, eu ri bastante dessa. Eu tinha esquecido que eu tinha gravado, porque eu já gravei uma outra temporada depois. E aí a... Eu já esqueci o que eu gravei naquela, na décima temporada. Era o Ventura é gerente de banco. E vai eu e depois vai o Rafael pra pedir dinheiro, entendeu? Guria. Tá muito engraçado, porque na hora que eu já tô chegando e eu vou sentar, o Ventura de cabeça abaixo, que tá na escritura, escriturária, falou... Ai, tomara que não venha mais nenhum idiota hoje. E deu com isso, com eu sentando. E essa cena ficou muito engraçada. Ó, chegou uma mensagem aqui, mas eu preciso ir fazer xixi antes, porque senão eu vou fazer xixi vendo essa mensagem. Tá. Tá. Vai, prepara aí. Tá bom. Faz o xixizinho, dá. Peraí, peraí, peraí. Vai lá. Chegou por onde essa mensagem? Ah, entendi, entendi. E essa caixa aí, cara? A caixa? Fez muito sucesso nos anos 90. É, a caixa misteriosa. É uma boneca. O quadro caixa misteriosa, por si só, já fez muito sucesso nos anos 90. Já, é verdade. A gente tá retomando ele, a gente retoma vários desses quadros da Nominhoka. Sim, tem que ter aquele lá de colocar a mão e não saber o que é, tipo, bicho. Ah, maravilhoso. Tem que ter esse quadro aí. Cabral, às vezes, sabia? Ah, é? Só que a gente não botou ainda esse do bicho, porque a legislação pra bicho e programas de TV é muito complexa. Mas pode ser objetos, então, ou outro tipo de coisa. Isso, isso a gente já fez. Só que agora a gente quer dizer... Ou pessoas. Pessoas. Pessoas, isso é ótimo. Quem é essa pessoa? É! Ah, eu posso falar pros roteiristas isso, eles vão topar certo. Né? Porque a gente sempre tá procurando quadro novo lá. Se for alguém de cabelo grande, tem várias opções. Quem é? É, pode ser você. Quem é o Nando desses quatro? É legal isso. Afonso Padilha, você... Me vai fazer. Ótimo, dá pra fazer mesmo. Não posso esquecer disso, tem que avisar os meninos. Sabe que o Cúper do Cabral é o que ganha também, que faz o programa ser sucesso, além da nossa sinergia clara. Eu acho que a equipe tá em sintonia com a gente. Eu sempre faço, gosto de destacar isso. A gente começou com a diretora, que é a Marina. A Marina tá na Netflix, hoje em dia não tá mais com a gente. Ela saiu lá pela sétima temporada, oitava. Mas a gente ama muito ela, na real. E a Marina, eu acho que ela conseguiu imprimir o ritmo que o programa precisava, sacou? Então começou com isso. Quando era estúdio, era mais carente de público, não tinha. Ela conseguiu imprimir em ritmo. E a equipe de roteiros com a Fê Leite, que tinha o Camejo junto também e tudo mais, eles conseguiram não cair numa mesmice, entendeu? E conseguir produzir sempre um show, sempre quadros diferentes, nova temporada, tentando fazer pra não ficar aquela mesma coisa de cansar o negócio. Então toda temporada se percebe que a galera foi atrás, a arte aumentou, a técnica comprou um negócio novo. Essa que a gente gravou que não foi ao ar, eles compraram uma esteira daquelas grande pra gente fazer o jogo de levar o negócio pra não cair, entendeu? Não acredito. Eles compraram coisas meio dos anos 80, começaram a adquirir, indo atrás e tentando... Claro, há muito nosso pedido, muitas ideias nossas, mas também muita ideia deles e compromisso, comprometimento com eles. E além disso, a nossa diretora nova também, quando substituiu, ela veio com... A Renata veio com a proposta de se adequar ao que a gente já vinha fazendo e só ajudar, contribuir pra isso e dar uma marca dela, claro. A gente teve mais recursos nos últimos anos, possivelmente tem mais câmera, tem mais cenário, ela veio pra dar o toque dela. É, vocês cresceram muito e aí logo o canal aposta mais. O canal aposta muito na gente, o canal a gente... Na pandemia, o Copa do Cabral foi o programa mais assistido do Now, da TV Acaba. Caramba! E aí ganhou de todos os canais, de todos os programas, o programa mais assistido da TV Acaba. Maravilhoso! E aí ficamos impressionados, a gente já tinha conseguido entrar no top 3. Eu me lembro que teve alguma temporada que falaram que o nosso programa estava entre os 3 mais assistidos da TV. Mas aí a gente, nas últimas, ele realmente entrou pra liderança mesmo. Não dá nem pra entender isso, né? Às vezes não cai assim a ficha. Não dá nem pra entender. Assim, dá pra entender o sucesso, mas vocês enquanto... Não, não dá nem pra entender. Elenco, eu ia ficar meio pinel das ideias. Não dá nem pra entender, do nada rolar isso. E a gente foi pra fazer nada. A gente foi pra ganhar um cachê lá. Porque seria divertido e tal. Ficou divertido, ia pra Argentina, ia comer uns negócios. Não tinha ido pra Argentina ainda na época, gravava na Argentina, né? E é legal lá. E aí a gente resolveu mudar pra gravar no Brasil, conseguiu falar. O Rafa conseguiu também, numa temporada, eles queriam gravar de novo na Argentina. E daí o Rafa conseguiu falar numa reunião com alguém importante da coisa. Disse, gente, grava no Brasil. Daí eles desistiram, nunca mais gravamos, começaram a gravar no Brasil. E aí eles escutam muito a gente lá no canal, sabe? Vocês têm bastante voz, né? Bastante voz, é. Cinco, né? Quanto tempo? São cinco? É, os cinco se defendendo. Não. Hã? Cinco vozes. Você tem bastante voz, né? Não, a minha morreu ano passado. Cinco vozes, né? Boa que você falou isso. Porque tem a ver com a mensagem que chegou, eu já vou aproveitar. O que acontece? Lança. O rei do trocadilho, Marcinho Eiras, tem mania de fazer o quê? A gente recebe o convidado, ele me manda... Você acha que ele é o melhor do trocadilho? Ele é o melhor. Ele é o rei. Ele é o rei, ele é o rei. Ele, a gente recebe o convidado. Por exemplo, a gente teve, semana passada, a Kelly Smith. Olha o que ele me mandou. Deixa eu ver. Kelly Smith? Ah, filho da puta. Aham. É isso. Legal. Então ele pega. E aí, ele mandou uma, por favor, Fih. Pra mim ele mandou? Ô, Pê, lança. Tá brincando que o Marcinho mandou. Mandou. Ah, deixa eu ver. Moda duas. Não, a do Nando. A do Nando, a do Nando. Vai. Nando Viana. Cara, isso tem muito a ver comigo. E aí, aí ele homenageou o seu trabalho. Quer ver a próxima? Cadê? A cúpula é do cabalho. Aí, legal. Gostei. Tá vendo? Ficou ótimo, ficou ótimo. Mas tem muito do, o trocadilho visual também, ele fica engraçado. Sim, sim. Ele bate mais, sabe? Mas eu mandei pra ele outro dia, porque assim, tem o grupo dos trocadilhos. Tem o que fica, isso. Os trocadilheiros. Só que lá no grupo, o pessoal, quando você manda um trocadilho merda, eles excluem. Bota de castigo, você fica meio super nanny, entendeu? Ah, tem isso no trocadilho? Vai pensar no cantinho da disciplina. Não pode ser qualquer coisa assim. Que seu trocadilho foi bosta. Não, não, tem o respeito, é um grupo de respeito. Exato. Então, lá eu evito falar pra esquecerem que eu existo. Eu fico só rindo. Eu abro, rio e saio, entendeu? E aí, quando eu penso em alguma coisa merda, eu mando só pro Marcinho. Porque eu sei que como ele tem os braços abertos para o trocadilho, então ele recebe. Aí, outro dia, eu tava no shopping e mandei pra ele só assim. Qual filme virou restaurante no Shopping Frey Caneca? Aí, eu escrevi. Um lugar chamado North Bar & Grill. E aí, a gente, entendeu? Mas é engraçado. Fica só essas coisas horríveis, assim. Então, a gente faz... Mas isso é engraçado. Mas é gostoso. Ele é gostoso. É um exercício gostoso. Quando você vê abrir um... Já viu algum que alguém fala... Nomes de filme e sexo. Daí, coloca uma trend no Twitter e a galera começa a fazer... Isso é maravilhoso. Jorrada nas estrelas, não sei o que. Fazer vários. Sim, sim. Eu adorava entrar nessas quando eu era mais participativa. Substitui o nome do filme pela palavra pau. É perfeito. É super legal fazer essas coisas. Harry Potter e o pau filosofar. Os negócios assim. Tem o Harry Potter, que é a imagem do filme. Tipo, botaram o Kiko. Aí, o Harry Potter e o cálice, cálice, cálice. Nossa, boa demais. O pessoal tá chutando e fala pra gente sobre o show no apartamento. Como que aconteceu essa ideia? Aí, morando com os meninos e fazendo show direto com os primeiros meninos, depois que eu consegui parar de morar naquele cafofo, a gente uma hora resolveu... Viu que tinha uns gringos fazendo live da apartamento lá. E a gente tava interessado... Eu não sei qual foi a experiência de qual de nós. Eu, o Murilo Couto, algum de nós, teve alguma experiência de fazer show pra pouca gente. E a gente ficou um pouco interessado em tentar num formato de fazer pra 30 pessoas em vez de fazer pra 100 do bar, sabe? Pra ver o que mudaria nisso se a gente conseguia ser engraçado pra tão pouca gente. Porque a gente tinha uma impressão que não, por causa dos eventos corporativos, eu acredito, que a gente fazia pra pouca gente e ficava com aquela impressão. Ah, uma merda, o show. Então, a gente disse, vamos tentar fazer. E que talvez o teatro, o público fosse mais suscetível de dar risada ali. É isso, a gente queria tentar quebrar um pouco disso. Então, a gente disse, vamos fazer o show no apartamento, vai ser fácil de fazer. Eu e o Couto fomos pra cima disso, assim, e começamos a organizar o show lá nesse lugar meio grandão. Era uma sala de um jeito bem legal, sabe? Vendia ingresso normal pro público. A gente selecionava, dizia, quem quer fazer o show no apartamento? As pessoas mandavam e-mail, a gente dava uma olhada pra ver se não tem cara de cereal killer. Ah, tá. Escolhia 40 pessoas. Não marcava no apartamento, marcava num posto de gasolina na frente da minha casa, do outro lado da rua, você quer as pessoas não sabe. Aí vem alguém, desce e traz as pessoas pro apartamento, entendeu? Todos vendados? Não, daí era demais. Mas aí trazia pelo menos pra as pessoas não já chegarem, né? Entrando no coisa. E aí fizemos a primeira edição, era legal. Ficava um calorão também, 30, 40 pessoas dentro de uma sala, né? O que um cara não faz pra sair de casa? Pois eu, o Couto, daí o Camejo, o Osmar, fez o Nigel, eu não vou lembrar todo mundo que participou lá, que teve alguma das três edições. E a gente tentava fazer uns... A gente foi com a ideia de tentar fazer coisa que nunca tinha feito. Acabou que na hora a gente acabou fazendo... Ah, vou fazer os mesmos textos, que a gente não tinha esse hábito de escrever tanto quanto escreve hoje. Aí eu lembro que teve um que eu peguei um lixo e falei, vamos conhecer os participantes da casa pelo lixo dos seus quartos, sabe? E aí a gente fez alguma coisa assim. Eu lembro que teve uma coisa ou outra. O Couto sempre é muito engraçado. Então ele rebentou com algum texto meio novo dele que ele tinha na época. E eu acho que eu tenho isso aí gravado em algum lugar, sabia? Eu tive isso gravado em algum lugar lá em casa, no show do apartamento. Mas eu teria que procurar direito pra ver se eu acho que eu perdi muito... E foi maneiro. Muito material. Foi muito maneiro as três edições. A primeira foi a melhor, mas foi muito maneiro. Mas na terceira a gente desanimou que dava um pouco de trabalho demais, sabe? Eu odeio até as produções. Organizou um evento em casa. E aí puxa, agora é casa, tua casa. E sumiu o negócio na terceira vez, que a gente ficou meio de bode. Aí deu um tempo disso, um ano. O Couto, aí que puxou essa iniciativa. A do show do apartamento, eu acho que quem puxou fui eu. Mas a do Couto, ele falou... E se a gente... Ele falou assim, eu fui num teatrinho e o Banguela e o Camelho estão gravando um negócio de jornal lá. Um jornal pra internet. E é bem pequenininho, cabe em 70 pessoas. Vamos tentar pegar pra gente fazer uma noite fixa de texto novo? Pra gente... Daí a gente dá de graça, assim, o ingresso, né? Não faz cobrar, mas a gente testa fazer um texto que nunca fez. Pra gente não ficar nessa de... Ai, vai entrar o fulano e vai estar indo bemzão e eu vou estar ruinsão. Entendeu? Todo mundo na mesma, assim. Pra poder... Porque tinha isso quando eu vim pra cá, né? Você nunca queria ir mal. Todo mundo... Tinha gente indo bem. Então eu ia um morgado lá, fazendo as piadas engraçadonas. E eu ia ir mal depois. Eu pensei aqui no negócio. A gente tinha no comídeas ainda lotado de 300 pessoas, sabe? Não dava pra errar muito. O padrão mental nosso não deixava a gente se soltar, sabe? E aí você ficava esperando estar numa noite muito boa pra você testar uma piada no meio, né? Exato, exato. Pra você abrir uma brecha e tentar encaixar. Ou tava com o cu na reta, dizendo, eu preciso fazer uma coisa ou outra. Eu ainda faço isso. Eu ainda faço isso. Cuna reta? Eu ainda boto. Esse final de semana eu fiz um show. E aí eu tava sentindo a plateia muito comigo. Eu falei, mas é agora. É agora que eu vou testar esse negócio. O meu show, quando eu faço um negócio que eu nunca fiz, ele tá engraçado, engraçado. Ele dá uma caída, assim, muito brusca. As pessoas percebem na hora. Mas por que você acha? É segurança. Segurança. E bem decorado e segurança. Total. É aí que faz a diferença. E um jeitinho. É um jeitinho. É uma coisinha que você quebra daqui a pouco, sabe? Mas eu não, eu preciso fazer umas duas vezes aí pra deixar o negócio laciado. A gente fez... Aí o Couto pegou o Top Teatro e a gente se reuniu. Eu, ele, o Renato Albani, o Ventura, o Afonso, o Lucas Moreira. E eu acho que éramos nós, os primeiros. Fazer a noite de teste de piada. Vamos fazer a noite de teste de piada. A Carol Zocco, ele teve na primeira, que ela tava no Brasil, no dia. E da onde veio a porra do nome? Nathan. Ah, a noite... Que Nathan? Nathan é o nome dessa noite que acabou virando todas as outras noites que tem no Brasil. Hoje em dia de teste de piada, né? Foi por causa dessa noite aí. Foi uma noite ótima. Eu acho que mudou o nosso rumo também de produção, de técnica. Eu fiquei melhor de produzir, sabe? Eu sei escrever mais pra mim. Eu não sabia tão bem, eu acho, naquela época. Eu sabia porque eu tinha um solo e tava no segundo. Mas eu não tinha a dinâmica que tem agora, né? Agora é uma facilidade maior. Você conheceu melhor a sua embocadura? Isso. Foi isso aí. Eu ainda tenho dúvidas, às vezes, da minha embocadura. De como é que eu faço a tua piada. Mas eu conheci ela de um jeito... E, principalmente, eu dei vazão às minhas ideias. Sabe? Eu pude dizer... Cara, vamos tentar. Tenta, tenta, tenta. Daqui a pouco não é nada bom. Cinco minutos ruim. Mas tem uma piada que eu falei... Cara, essa piada aqui dá pra salvar e botar no solo. Eu botei uma esses dias que eu lembrei de um outro. Eu disse... Pá, aquilo era engraçado. Mas só aquilo era engraçado, sabe? De um negócio muito grande. Aí eu pinço essas coisas e realmente são piadas engraçadas. Assim, né? Porque elas são mais potentes. E você tem o lance de treinar, tentar ver o jeito de fazer. No início do Neyton, eu não aproveitei ele tão bem no iniciozinho. Os meninos aproveitaram melhor que eu. Eu tava em outro momento de vida. Eu não tinha cabeça muito... Então eu tentava umas coisas. Tentei fazer um texto falando sobre o signo de todo mundo da plateia. E vendo o que ele sabia sobre signos. E só conversando sobre signos. Meio improviso mesmo. Tentando me soltar no improviso de plateia. Tentando me soltar em... Um assuntinho ou outro. Mas o Neyton tinha um clima gostoso de tensão, assim, sabe? Tem coisa que você... A gente tava assim, num camarim, assim... Total fora da zona de conforto. Total fora da zona de conforto. Tinha um tesão ali, sabe? De fazer o Neyton. Era legal. Você falou isso agora de... Ah, de me soltar mais. De testar o improviso e tal. Você sente que tem coisas que você é melhor ou não fazendo? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acho que é assim. Eu acho que... Quando você é um humorista, você pode ser... Vários recursos. O Murilo Gandhi iria um cinto de utilidades, possivelmente. E você vai botar... Tem várias coisas no cinto de utilidades. E aí, o jogo com plateia. Pô, tô treinadão aqui. Nota 7, o meu, sabe? Aí o... Mas agora tem também o... Fazer piada em onliner. Eu tenho aqui também. Pá, pra mudar o clima do show. Piada gritando pra bar que tá barulhento. Pô, treinei muito. Fiz o... Não sei aonde, entendeu? Tem vários desses. Que talvez eu não consiga lembrar de muitos. Mas que eu devo saber também. Humor físico com o corpo. Fez aonde? Fez Suzano, pra testar barulhento. Pra treinar com um lugar barulhento. Lá no espeto, que era do lado de Congonhas. Aquele espeto ruim, passava avião? É. E é muito perto, né? Que passa ali. Tinha um outro também que era muito ruim. Aquele do Dinho também, o... Rota. Sim, o Rota. Dificílimo, dificílimo. Uma rota meio ruim. É ruim. É uma rota, mas é uma rota buracada, né? É. É uma rota pro inferno. Sabe o que eu não consigo? Eu não consigo, não consigo? O Oba. Ah, o Oba, tu é ruim de Oba? Nossa. De bater o papinho no início? Então, eu não sei se eu sou ruim de, mas eu me sinto tão mal que eu acho que eu não consigo fazer. Tá, é isso aí. Sabe? É o sinto de... E aí a pessoa... Como você faz. A pessoa, a plateia percebe. Então, assim, por exemplo, o clube de mulheres, quando a gente viaja, a Anny faz o Oba. Aham. Porque ela bota... Porque ela... Ah, mas eu sempre fugi por um bom tempo desses Oba de Barra. Eu sempre deixei pros outros. Ah, o cara gosta, deixa fazer. Eu falo, não, eu posso abrir. Eu abro tranquilona, feliz. De primeirona. Não, eu abro... Mas o Oba... Alguém faz o Oba. Alguém entra, faz o Oba. Eu quebrei o meu medo de Oba na turnê do meu primeiro show do... É tudo o medo de Oba, né? Que é uma palavra que vira uma coisa e que a gente fala dela e esquece o... O Oba é conversar com a plateia, quebrar o gelo pra começar a noite. É isso, né? O Oba. Eu tenho... Eu quebrei o meu medo de Oba na turnê do primeiro show da Turma do Fundando EG81, que eu fazia um número que eu entrava pela plateia. Oi, gente! Como é que vocês estão? Tá vindo aonde? Ficava batendo papo. E eu sempre tive o meu parâmetro de Oba é o seguinte, que talvez possa te ajudar. Eu não preciso ser engraçadão. Eu não tô ali pra fazer piada e vai ser o cara sagaz o tempo inteiro. Mas às vezes eu sou. Mas eu não vou pra isso. Eu vou sem... Eu tiro esse apê... Esse... Esse peso, sacou? Eu tiro ele e digo... Eu vou ali perguntar pras pessoas o que elas fazem da vida. E é isso que eu vou fazer. Entendeu? E é isso que eu vou fazer. Se vier uma piada... E eu vou ser simpático e carismático. E eu tenho outra regra minha pra Oba, que é eu não vou... Eu não quero ofender a pessoa, principalmente com o trabalho dela. Então eu detesto o humorista que pega o trabalho da pessoa e fala... Motorista de Uber! Pô, o cara tá pagando ingresso pro teu show sendo motorista de Uber, entendeu? Você vai agora desprestigiar a carreira dele, qualquer que seja. A única que eu acho maravilhosa quando fazem com o trabalho da pessoa é quando fala assim... O que você faz, advogado? Vamos falar com o trabalho da pessoa. Eu acho maravilhoso. Eu faço. Esse eu acho maravilhoso. É porque tá... Não, mas eu falo... Enaltecendo a profissão. É, claro. É tipo assim, tenho medo de você. Mas eu uso outros recursos. Mas eu falo da profissão. Eu uso até a profissão da pessoa. Mas eu uso recursos que eu não tô ofendendo... Dizendo que ela tem um emprego merda, entendeu? Eu não quero que fique parecendo isso. Eu quero que fique parecendo... Esses dias o cara falou que vendia... Qual o vídeo que sai hoje? Hoje à noite sai esse vídeo. O cara falou que vendia time share, sei lá. Eu sou, não sei o que, compartilhador de tempo. Falei, o que que é? O Rick Morty, me fala um negócio aqui pra nós. Você voltou do tempo pra vir pro meu show, entendeu? Eu não tô rindo da profissão dele, coisa assim, afundando a profissão dele. Eu tô tentando achar... Pô, pegando a minha inocência da profissão do cara e tentando construir algo. Eu acho que eu tentei trazer pra esse lado o meu número de palco. E acabou funcionando na turnê. Eu vi que eu sabia no segundo show, no A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento. Eu já não entrei mais pela plateia porque eu já não queria treinar mais esse recurso, entendeu?